O passe de batalha do CS2, esse tem sido o assunto da semana e a dúvida que eu quero responder hoje é Vale a pena ou não ativar 5 passes de batalha na sua conta do CS2? A primeira coisa a pensar, obviamente, é que cada um desses carinhas custando R$85,00, a soma é de 450 pila para comprar 5 deles. Eu tenho certeza que muitos de vocês não vão investir R$450,00 no jogo, é uma grana muito alta, sem dúvidas. Eu investi porque eu preciso farmar essas estrelas, eu vou focar muito essa noite jogando muito, muito CS para conseguir muitas estrelas e amanhã eu quero estar com uma quantidade grande para gastar aqui nas skins que eu já escolhi gastar, mas eu já quero dar uma dica para vocês, itens que provavelmente eu não vou abrir, que eu vou segurar essas estrelas, não vou gastar nesses itens de jeito nenhum. Já já vou falar um pouco mais da diferença entre você ativar 1, 2 ou mais passes ao mesmo tempo na sua conta. O que muda aqui no arsenal, tá? Bom, primeira coisa, a Digo Blue Jam, olha, vou ser bem sério com vocês, essa Digo Retreated eu nem quero ter para o meu inventário no momento. Esse pattern aí, tipo azul dela, né, pode ser azul, pode não ser azul, é algo que me dá um certo medo. Gastar 25 estrelas nela e vir toda cansada, vir uma Retreated toda sem azul, digamos assim, ia ficar muito triste. Então, não vou gastar estrelas na Digo, muito provavelmente eu não vou gastar estrelas aqui também em chaveiros, eu acho que a maioria deles vão estar bem baratos depois para a gente comprar. Também vou me segurar e não vou gastar quase nada de estrelas em adesivos, eu acho que não tem nenhum adesivo muito especial, tá? Mesmo os adesivos vermelhos, acho que depois a gente pode comprar no mercado, se a gente quiser fazer crafts. E o mesmo vale para a caixa, não vou gerar essa caixa com estrelas, porque já já essa caixa barateia, a gente pode comprar ela bem baratinha. Agora, tem três coleções de skins e se você, assim como eu, vai ter o pensamento de investir suas estrelas nelas, aqui eu acho que vale a pena ter mais de um passe na conta, porque daí você realmente está indo atrás de Profit. São as três caixas centrais aqui, as caixas grandes, as coleções de skins, que vão ficar só durante o tempo do arsenal disponíveis. Então, eu acredito que essas skins covert possam custar um valor alto para o longo prazo, tá? Quem sabe ter uma valorização legal, tipo, olha isso, M4-1S Fade. Acho que todo mundo, no momento, tá focando em pegar M4-1S Fade. Já já, inclusive, eu vou comparar as quantidades dos itens covert, tanto da caixa, quanto dessas três coleções de skins, para entender a tendência, entender onde que a galera mais está gastando as estrelas, o que a galera mais está abrindo. Tá querendo skins novas para jogar o CS2, né? Então, usa suas skins antigas e troca. Muito bom trabalho, super! Tchau! E bom, vamos falar da diferença de ter um ou cinco passes A Valve foi bem mercenária nesse passe de batalha Ao introduzir o passe a R$89,00 Vamos começar por aí, né? É um preço um tanto quanto alto Para você simplesmente ter acesso a um evento Evento esse que obviamente vai fazer você poder dropar skins raras Então esses R$89,00 podem se transformar em R$100,00, R$200,00, R$500,00 ou até R$1.000,00 Se você der sorte de dropar alguma skin boa Você pagando R$89,00, você ganha acesso a desbloquear 40 estrelas, tá? Então um passe dá para você 40 estrelas Para você depois poder gastar essas estrelas do jeito que você quiser aqui Quando você compra o passe, automaticamente uma estrela já é acreditada no seu passe E depois conforme você vai jogando, seja Premiere, competitivo normal, mata-mata Casual, o que você quiser, tá? Conforme você vai jogando, você vai ganhando XP Fica de olho, inclusive, no próximo vídeo Eu vou fazer uma comparação debulhada do que vale mais a pena jogar no CS para ganhar as estrelas Não só focando ali em ganhar o mais rápido possível as estrelas Mas também em se divertir Vou dar umas dicas relacionadas a isso para vocês no próximo vídeo Então se inscreve no canal, checa se você está inscrito O YouTube vive tirando a inscrição da galera Então na teoria, galera, a base de tudo é que esse evento, tá? Esse passe de batalha, que não é uma operação Não tem como a gente pegar as skins A não ser que a gente jogue, que a gente enrale Não dá para você comprar as estrelas Portanto, se você vai jogar bastante Assim como eu, você está pensando em investir nos passes de batalha Para tentar pegar um drop raro Talvez segurar ele para o longo prazo Aí eu acho que vale a pena ter mais de um passe ao mesmo tempo ativo Se você é só um jogador casual, está comprando passes só para ter uma diversão a mais Eu acho que um passe está de bom tamanho realmente Dois, três, quatro ou cinco passes É mais para quem quer pegar ali o drop no comecinho Eu acho que vale muito mais a pena ter vários passes no começo desse evento Que as skins, assim que liberarem para trade, vão estar custando o máximo possível Do que lá na frente Lá na frente é besteira Então, se você já pretende comprar vários passes, possivelmente Eu compraria todos de uma vez logo no começo Ativaria todos e já matava todas as 40 estrelas de cada passe Já que tendo esses cinco passes ao mesmo tempo Quando eu completar todos, eu vou ter liberado 200 estrelas E aí com 200 estrelas eu posso vir aqui e escolher uma dessas coleções Para, por exemplo, abrir 50 vezes, cara São 50 chances daí de, por exemplo, pegar uma M4 mais fade Que é um drop raro, é 1 em 765 Não é tão fácil pegar esses itens covers, tá? Nem a M4 fade, nem essa alpe aqui E nem a outra, a casinha A skin da caixa, que é essa M4, a vermelha Eu também achei ela bem linda Mas a questão é que essa caixa vai continuar no mercado por um longo prazo Então, eu acredito que essas skins aqui dentro A gente não precisa focar muito nelas agora E agora é o momento da verdade Vamos entender o que as pessoas mais estão dropando Isso vai te ajudar, inclusive, a gastar suas estrelas Já temos 600 M4 1S fades dropadas Vamos dar uma olhada na WP vermelha da coleção Graph Design Caramba, aqui no momento só 51 dessas alpes Ou seja, dá a entender que a galera tá gastando 10 vezes mais estrelas Nessa coleção Spartan Field do que nessa coleção Graph Collection E vamos ver os drops da coleção Overpass É, aqui são só 133 drops Então a skin covert da coleção Overpass Tá com mais drops até do que a skin de designer gráfico, né? Mas a preferência, galera, realmente é essa coleção aí Na M4 mais fade, as pessoas estão focando demais em tentar pegar ela Porque, é claro, todo mundo tem essa esperança que ela vai custar mais de mil dólares Pra comparação, existem 157 M4 1S Vaporwave Que já foram dropadas até o momento Que é a skin covert, né? Uma das skins covert da caixa A outra skin covert sendo essa Glock Que dropou 113 vezes Cara, tá todo mundo atrás da M4 1S fade Parece que é a skin que as pessoas vão focar Depois que eles perceberem que a diga é uma furada Então a minha dica é Um passe se você quiser só brincar Cinco passes se você tiver sério Querendo investir 450 reais Pra ter um retorno por esses passes E aí eu acho que vale muito mais a pena você pegar algumas skins líquidas Se você inventar e vender elas Pra levantar esse saldo, né? De 450 reais Em vez de fazer um PIX aqui na Valve Acho que se você for comprar um passe Um PIX ali de 90 reais Não faz muita diferença Mas sempre que você deposita na Valve O seu dinheiro Ele vale um pouco menos dentro da Valve Digamos assim Por isso que eu acho que vale mais a pena Acabar vendendo skins pra comprar o passe E fazer esse reinvestimento, né? Até o momento que talvez você dropou a M4 1S fade Você fica com ela e acabou É o fim do jogo basicamente Dropar a M4 1S fade, tá? Nesse passe de batalha aqui Eu acho que é o foco de quase todos nós Vamos ver daqui a uns dias Qual vai ser o preço dela Já tenho pessoas que me ofereceram E eu tô louco pra comprá-la Então, pra quem quer ter um item desse Uma M4 1S fade, né? Ou dropar alguma outra skin rara Aqui dessa coleção É que vale a pena realmente ter as 5 estrelas Farmar E depois torcer muito pra cair skins caras E o investimento de 400 reais Acabar se tornando um item de, sei lá 4 ou 5 mil Aí acho que vale muito a pena Tamo junto A gente se vê no próximo vídeo aqui do canal Falou!